Um crime choca o bairro de Brasília Temosa, aqui na Praia do Meio. Gil, isso aconteceu o seguinte, 8h30 da noite, aqui na rua da Esperança, com a Bela Vista, aconteceu nesse local aqui, onde funciona também uma lanchonete, onde a vítima morava. Aqui na entrada, há marcas também ainda de sangue. A vítima, Celina da Silva Barroca, de apenas 23 anos. Ela foi barbaramente assassinada, com 4 tiros, pelo seu próprio cunhado, o ex-PM, o Francisco do Nascimento. 4 tiros, 2 no peito, 1 na virilha e 1 na altura do pescoço. Infelizmente, ela não resistiu e veio a falecer. Ele foi preso em flagrante, até pelos próprios populares e pelo marido da vítima também, que estava na ocasião. Foi para a delegacia de plantão e foi conduzido para cá, para a segunda DP, a delegacia aqui da área. Já se encontra preso, autuado em flagrante de eleito pelo homicídio, artigo 121. Aqui no interior da casa, ainda marcas da violência, da brutalidade e do crime. Olha só aqui, projetil aqui. Gonzaga está mostrando um detalhe. Outro, Gonzaga, aqui em cima, no travesseiro. Foram 4 disparos efetuados. Olha só aqui. A gente, inclusive, vai evitar de mexer muito em alguma coisa, porque ainda há indícios e provas contundentes de um crime bárbaro ocorrido aqui em Basília Termosa. Há vírus espalhados pelo chão, copos quebrados. Porque foi aqui que tudo começou. O Francisco chegou por volta de 8h30 da noite. Aqui também. Arrancou praticamente a sua cunhada daqui. Aqui, olha. Quebrada também. Aqui tem muita coisa revirada. Foi exatamente aqui que tudo começou. Um dos sobrinhos da vítima viu praticamente tudo como foi que aconteceu. Esse garoto que está aqui com a gente, que a gente não vai mostrar, ele vai contar mais ou menos como foi que aconteceu. Você estava aqui na hora? Estava e ele chegou, logo arrombando a porta, disse, ó, esse é um dos que vinha lhe matar. Aí tirei o revólver, aí deu dois tiros e disse, ah, agora embora que eu vá preso, mas eu lhe mato. Aí eu estava olhando a minha pequena aqui, eu corri para o barril da cama puxando a minha pequena. Aí ele foi, minha tia foi se esconder ali, ele puxou pelas pernas, pelas pernas, segurou pelos cabelos e veio do nando dela até aqui. Quando chegou aqui, ela se soltou dele e correu. Quando chegou ali, estava a marca de sangue, ele escorregou no pano, aí caiu, ele deu três tiros. Aí foi até ali no bequinho ali, voltou com raiva e deu outro. E pegou, saiu por aí andando, atirando pelo meio de uma onda ali na roca. No meio da roca ali, os cabelos pegaram ele. Você ouviu se ele falou alguma coisa mais do que isso? De que mesmo que fosse preso, mataria sua cunhada? Ele alegou algum motivo, disse, você vai me pagar por isso? Ou você fez aquilo contra mim? O que foi que ele conseguiu dizer mais? O que foi que você conseguiu ouvir mais? Ele só dizia, agora eu vou lhe matar. Já que eu vou preso pela menina e pelo que eu vou matar você, eu vou lhe matar. Não tem jeito. Está vendo, Sérgio? Você foi arrumar confusão, agora eu vou lhe matar. Quer dizer, ele estaria se vingando dela de alguma coisa? Era. A informação de que houve uma acusação de estupro contra ele e outras ocorrências e que ocasionaram, infelizmente, nesse crime.